Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial Pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem Eu, você e mais ninguém Maria vs Big Mike Big Mike começa Quem quer batalha, grita Boa família, boa noite Primeiramente, tá ligado? Levanta a mão aí É batalha, bate e volta Ou ataca, ou tu responde A plateia quer o que? É batalha, bate e volta Ou ataca, ou tu responde A plateia quer o que? Aí Mas no melhor estilo Gangster, Westcoach Boneta é L Porque hoje eu sou L do Death Note E te deixo lá no chão Você vai ficar Se bem que você já tá perto Já dá pra se acostumar Da nada Aí tem um H E deu pra ver Um papo que eu vou dar aqui pra você É um H Só que agora você arruma intriga Porque eu posso igual um helicóptero Cortando toda a sua barriga Com uma LC Tá vendo que já não dá Cortando sua vértice E nada você vai falar Você pode até dar uns blá 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 O pessoal acha engraçado Mas você sabe desde agora Que nada você tá arrumado Você vem de Taubaté Acho legal, mano Pode chegar chegando Mas é Taubaté pra você não grimpando E aí, Vitória? Mata ele! Tira a mão ao Brasil! Tá ligado, mano, eu mando proceder É H de homicídio Porque hoje eu mato você Isso mesmo, tá ligado? Eu vou mandar Porque eu vim aqui pra representar Representar Eu mando aqui a mil Representar Não de não bater Mas todas as minas do Brasil É isso, rap Pra você entender É o rap Então eu já maço você É isso mesmo Eu bato Aqui é confiança Olha só Big Mac humilhado por uma criança Tá ligado? Bom, eu chego aqui Logo no improvisado É Big Mac? Você tá ligado? Eu mando o meu rap É Big Mac Mas tem que parar de comer Os Big Mac Tá ligado? Porque eu vou mandando aqui E eu já vou improvisado Aí, você tá ligado na merda? Antes de rima comigo É melhor pra Deus Fazer uma dieta Vai ter Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fora do Brasil Mas tem que mancar Vem um pouquinho pra lá Ele tá fazendo interferência Aí Vitória 1 a 0 Vitória Você tá ligado aqui Rimando pela primeira vez Primeira vez e você vai virar o meu freguês Aí, você tá ligado? Tá improvisação Porque aqui eu provo logo que você é vacilão Aí, você tá ligado? Na rima que isso tem ideia Pesquisa lá no YouTube Como ganha na aldeia Sabe por que você que faz isso? Por isso eu mando guia aqui na rima Porque o rap já é um vício Aí, você tá ligado? Que aqui eu mostro tudo Não adianta ser rimar Sendo que não tem conteúdo Aí, você tá ligado? É melhor ter inspiração A criança hoje já mostra a humilhação Aí, você tá ligado? Aqui sem a marota Eles tão te gravando Gravando a sua derrota Tem argumentos sobrando Mas você se contradiz Você fala que emagrecer Foi isso que você diz Desculpa o Mclunch Tá kick igual avalanche E hoje você vai ter o Mclunch infeliz Porque você vai perder E vai sair daqui comparando Todo nível de Mclunch É, pesquisa lá Isso que ela falou pra vocês Não preciso mais Porque só daqui a vezes Eu ganhei seis Então, eu acho que a pesquisa já foi Desculpa a mina Mas agora cê deu o banho Eu preciso da dieta Ok, cê não foi nada na lista Mas cê veio pra rimar Ou pra ser minha nutricionista Ainda não entendi O que cê faz aqui? Eu vim pra fazer arte E faz aqui no free Eu não sei se você entende Mas agora não estigue Porque teve vários gordos no rap Gordão Chefe, DPS e agora o Big Uou, terceiro, terceiro Terceiro Ah, pelo amor E agora é o negócio da Estrela Quem começar? O que mais que começa? Vamos fazer o terceiro round Daquele jeito Levanta a mão, caralho Levanta a mão Quem não ir mais a mão Vai ter cagadeira de madrugada Vem assim ó Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele De novo aqui ó Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Meu, meu sendo gordinho Assim no beat sabe Que eu corro, corro Tipo um atleta Só que eu não vim pra ser gordo Hoje eu vim botar os seus olhos Gordo de dieta Pô, tá entendendo? Vai ficar no quase Desculpa, mano Não passa de fase Porque o estilo é homicida, mano, como falo, licita, sou como casa Ó, ó, cê tá ligado, meu mano, porque aqui na rima eu já entro Cê também não tem que fazer muita dieta, mas também tem que ter, é, muito talento Isso, cê tá ligado, porque eu chego e também já entro Você não tem talento, mas eu sei que é o seu flow que tá lento Então, cê tá ligado na rima Ei, 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 cê quer o talento, tá procurando, e talento o MC Mas você viu que eu sou gordinho, então os talentos tá tudo aqui Igual o chocolate cê viu, engoliu, e Big Mac em rima já cuspiu Não adianta cê falar essas fitas, porque sua vida aqui tá por um fio Cê tá ligado que sem a barola, tudo que tá aí, depois do banheiro tudo vai embora Ah, cê tá ligado aí, que eu já vou improvisando Se for com o banheiro ou meu filho, sei lá, deve tá por um fio Ah, no banheiro igual qualquer pessoa, porque pra dar um cagão eu me aplico Já você é a pessoa diferente, você abre a boca no pinico Porque sua fala doce na rima, porque cê não representa as mina Vou mostrando no beat, fazendo aquela calma, calma, que é assassina Cê tá ligado, porque na rima é consciente, só que eu não tenho as minhas rimas Aqui eu tenho, é tudo na minha mente Então, cê, dá pra você entender que eu represento, sim Cê tá ligado, pode falar qual que é rima, porque hoje é o seu fim É o fim de um novo recomeço, cada fim cê sabe que é até um tropeço danada Porque deu paciência, como o gordinho envolto tudo do começo Mas leva tudo pra sua mente, ok? Ok, eu sou consciente, já que as decoradas tá aí demente E hoje eu levo o seu crânio de presente É a última sua, vamos lá Cê tá ligado, na rima é a última que eu vou mandar Tá tudo bem, porque aqui eu já faço você se aposentar Cê tá ligado, aqui é a última verso Mas tudo bem, porque eu te humilho só em um verso na rima que cê não é vermelho Palmas, graças a batalha, família! Ae, vamos lá, hein? Barulho para cima, tem Big Mike! Vitória! Deu Big Mike, familiar, de coração Vamos que é de novo? Barulho para cima, tem Big Mike! Barulho para cima, mano! Barulho para cima, tem Big Mike! Barulho para cima, tem Big Mike! Barulho para cima, família, de coração, mano! Gostaria de agradecer a Vitória por estar aqui Ao pai dela por ter trazido ela Isso pra nós, mano, é gratificante Saber como o Hip Hop tem mudado Com o tempo, tá ligado, mano? Tem atingido novas pessoas Fala pra mim, onde você aprendeu a rimar, velho? Eu comecei a ver umas batalhas de rap E foi que o meu pai foi desenvolvendo Que da hora, mano Minha filha vai ser igual a você Eu sinto muito orgulho de ti Satisfação, palmas da vitória, família Rapaziada, tem que fazer barulho mesmo Porque todo MC que se dispõe a vir aqui Ele merece respeito e incentivo de todos vocês E ela é uma pessoa que ela tá começando Vai dar muito fruto Então, mano, só peço que essa atenção que vocês tiveram Nessa batalha, vocês tem em todas Por respeito a todos os poetas que pisam aqui Só agradece, família E aí, seus safadinhos Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho